É uma coisa do cotidiano, mas... Eita, papai... Tem que tomar cuidado, né? Tem uma resposta aqui, pessoal. Nossa, que você não vai se tomar, né? Calma, não sei que tá lá no cotidiano, ó. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É, não sei. É, não sei. Aí. Tá assim, mano. Olha, é muita... É muita se limpar, pessoal. Ô, Matheus, põe aí você já do menino aí no trato, já. Pode? Essas duas aí, ó. Cai em vocês. Vamos andar? Vamos andar aí. Lerou, cordilho. Tô me trevendo. Nossa! Sonho. Mas eu sou muito jovem. Cai no caia, cara. Dá pra baixar ela, cara. Dá pra baixar ela. Tá porra. Abriu mais 15 de volta. Porra. Já tá olhando no forro? É uma massa fresca? Não. Não. Vou baixar o forro pra fazer. Se ele fizer. Se ele fizer. Tem que olhar lá que é massa. Pode dar ruim, né? Uhlalau. Ô, minha vida. Vou roubar, Matheus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que olhar lá. Não tem que olhar lá. Tinha só a de esfirra. Eu acho que ele não acha uma mentira. Eu tinha. Eu tinha. Eu tava falando assim como o meu. Ô, 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 ô. Paulinho. Ele não vai ter essa conversa. Não, vai. Entendeu? Você vê? É fora, cara. Não, aí ô. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL